Abertura Santíssimo Deus do céu Que o céu encheis de cor E dais a luz beleza De ímã e o resplendor Que aís no quarto dia A rota chamejante Do sol e das estrelas Da lua fulgurante Assim a luz e as trevas Limites vós fixais Dos meses o começo Marcastes com sinais Fazei a luz brilhar Em nosso coração Tirai da mente as trevas Da culpa servidão Ouvir-nos Pai bondoso E vós único Filho Reinando com o Espírito Na luz de eterno brilho Os que semeiam entre lágrimas Seifarão com alegria Quando o Senhor reconduziu Nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso Nossa boca Nossos lábios Nossos lábios De canções Entre os gentios Se dizia maravilhas Fez com eles o Senhor Se maravilhas Fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Mudai a nossa sorte Mudai a nossa sorte Ó Senhor Como torrentes No deserto Os que lançam As sementes Entre lágrimas Seifarão com alegria Chorando de tristeza Sairão Espalhando suas sementes Cantando de alegria Voltarão Carregando os seus feixes Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Os que semeiam Entre lágrimas Seifarão com alegria Ó Senhor Construí a nossa casa Vigiai nossa cidade Se o Senhor não construir A nossa casa Em vão trabalharão Seus construtores Se o Senhor não vigiar A nossa cidade Em vão vigiarão As sentinelas É inútil levantar De madrugada Ou a noite retardar Vosso repouso Para ganhar o bom sofrido Do trabalho Que a seus amados Deus concede Enquanto dormem Os filhos são a benção Do Senhor O fruto das entranhas Sua dádiva Como flechas Que um guerreiro Tem na mão São os filhos De um casal De esposos Jovens Feliz Aquele pai Que com tais flechas Consegue abastecer Consegue abastecer A sua aljava Não será envergonhado Ao enfrentar Seus inimigos Junto às portas Da cidade Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Ó Senhor Construí a nossa casa Vigiai nossa cidade Amém É o primogênito De toda criatura E em tudo Ele tem a primacia Demos graças A Deus Pai Onipotente E Ele chama A partilhar Na sua luz Na herança Seus santos Reservada Do império Das trevas Arrancou-nos E transportou-nos Para o reino De Seu Filho Para o reino De Seu Filho Bem amado No qual Nos encontramos Redenção Dos pecados Emissão Pelo Seu Sangue Do Deus O invisível É a imagem O primogênito Sejam eles Sejam eles Principados Potestades Por Ele Para Ele Foram Feitos Antes de toda Criatura Ele existe E é por Ele Que subsiste O universo Ele é a cabeça Da igreja Que é Seu corpo É o princípio Primogênito Entre os mortos Afim de terem Tudo A primacia Pois foi do agrado De Deus Pai Que a plenitude Habitasse No Seu Cristo Inteiramente Aprove Também Por reino Dele Reconciliar Consigo Mesmo As criaturas Pacificando Pelo sangue De Sua cruz Tudo aquilo Que por Ele Foi criado O que há nos céus E o que existe Sobre a terra Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É o primogênito De toda criatura E em tudo Ele tem a primacia A Deus Que tudo pode realizar Superabundantemente E muito mais Do que nós pedimos Ou concebemos E cujo poder Atua em nós A Ele a glória Na igreja E em Jesus Cristo Por todas as gerações Para sempre Amém Libertai-me Ó Senhor, ó meu Deus, tem de piedade, não junteis a minha vida a dos maus e sanguinários. Ó meu Deus, tem de piedade, glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, libertai-me, ó Senhor, ó meu Deus, tem de piedade. O Poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é Seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e Santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispensou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. O Poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é Seu nome. Bendigamos a Deus, que enviou Seu Filho ao mundo como Salvador e Mestre do Seu povo. E peçamos humildemente. Que vosso povo vos louve, Senhor. Nós os damos graça, Senhor, porque nos escolhestes como primícias da salvação, e nos chamastes para tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vosso povo vos louve, Senhor. A todos os que invocam o vosso santo nome, concedei que vivam unidos na verdade de vossa palavra, e sejam sempre fervorosos no vosso amor. Que vosso povo vos louve, Senhor. Que vosso povo vos louve, Senhor. Criador de todas as coisas, vosso Filho quis trabalhar no meio de nós com suas próprias mãos. Lembrai-vos de todos aqueles que trabalham para comer o pão com o suor do seu rosto. Que vosso povo vos louve, Senhor. Lembrai-vos também dos que se dedicam ao serviço do próximo, para que nem o fracasso nem a incompreensão dos outros os façam desistir de seus propósitos. Que vosso povo vos louve, Senhor. Concedei a vossa misericórdia aos nossos irmãos e irmãs falecidos, e não os deixeis cair em poder do espírito do mal. Que vosso povo vos louve, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Suba até vós, Deus de bondade, o clamor da igreja suplicante, e fazei que vosso povo, libertado de seus pecados, vos sirva com amor e nunca lhe falte a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.